A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 Ele pode tirar pra todo mundo agora! Ele que é treinado por uma mulher Ele é treinado por uma mulher Aí vem ele! Jimmy Chavell Olha o rapaz da foto que vai lá e passa em cima que tira ele! Aí a voz! Aí vem ele! Ele é o... Corona Pão de Boca! Descer! Corona vai descer na 4 lá embaixo! Aí vai ser o trancador! Aí vai ser o chopp! Alô Polícia Militar! Pra gente agora ninguém na pista aqui! No! 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 Tá mal, tá bom, tá mal. Filha da puta! Vai mais encaixado! Vai sair daqui, mano, vai sair daqui! Olha essa criança indo... Flortoro, saiam daí! Saiam daí! Bate aí, ó! Saiam daí! Saiam daí! Saiam daí! Segura-me. Segura-me. Saiam daí! Saiam daí! Saiam daí! Saiam daí! Ei da internet! Ei... Ai... Ei... Ei... Legenda Adriana Zanotto